Tem uma toalha aqui ó. Ui, isso aqui vai me render uns 5 minutos de bronca. Largamos! E bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. Estamos em Toban. Conhece o Toban? O Toban International Raceway, uma pistinha tradicionalicíssima do R-Factor, que vem desde o R-Factor 1, trazendo a alegria da garotada. E aqui está no R-Factor 2 também. Estou acostumado com essa versão, ela tem 3 versões, essa aqui é a média, tem uma versão curta e uma versão longa, obviamente. Estamos com um Renault, eu ia falar um Fórmula Renault, mas acho que vocês entendem que isso aqui não é um Fórmula. E se você achou que não ia ter mais conteúdo do R-Factor 2, porque aparentemente eu odeio o R-Factor 2, achou errado, otário? Ui, estou com essa graça aqui. Primeiro porque eu não odeio o R-Factor 2. Eu queria odiar o R-Factor 2, mas aí eu não consigo. Eu sou um corno do R-Factor 2. Ele me maltrata e fala que vai embora, fala que vai ligar no dia seguinte e não me liga. Mas aí quando ele me liga naquela sexta-feira à noite, 3 horas da manhã, sim, eu vou correndo. A pilotagem dele é inigualável. Estou tendo que falar até um pouco baixo, porque o que já são? Já é mais de uma da manhã. Então, já chega a bronca da toalha, eu não quero acordar minha namorada. Outra coisa que eu não... Nossa! Desculpa aí, amigo. Nossa! Rodei. Rodei mesmo. Uuuuh! Olha isso! Cinco voltinhas, tá? As tradicionais cinco voltinhas aqui. Nem sei quem que desenvolveu esse mod, se ele é conteúdo original ou não. Ele é o... A... A Cleo Cup. Da Inglaterra. Temporada 2015. Deve estar na... Na Workshop. Baixa lá, porque o conteúdo é lindíssimo. Muito bom. Tem as pinturas... Reais. É gostoso de pilotar. Tem um barulho, um som sensacional. E eu adoro esses carrinhos de baixa potência, assim. Acho que são os mais legais. Só essa luz de freio deles, que são esquisitas, que é amarela. O resto... O mod é praticamente perfeito. O interior é muito bom, muito bem feito. Funciona bem no DirectX 11. É leve. A inteligência artificial funciona maravilhosamente bem. O Watkins. Bom, muito bom. Uuuuui. Ai. Que loucura. Enfim. Param de falar que eu não gosto do R-Factor 2. Param de falar que eu não gosto do R-Factor 2. Porque eu gosto. Não queria gostar, mas eu gosto. O título do vídeo vai ser... O R-Factor 2 me faz porno. Me faz ser porno. Muito bom, essa pista é muito legal também, cara. Ela tem vários tipos de curvas. Tem aclives e declives. Tudo que faz uma pista ser interessante. Nossa. E ó, tudo sem ajuda, viu? Por favor, né? Ah, não. Não, não. Ter um menino. Não fui eu que perdi o... Que perdi o controle desse jeito. Vamos recuperar agora. A última volta agora? Acho que não, né? Ah, a última volta. Não vai dar pena. Veremos, veremos, veremos. O carro vai sair. A gente traz ele de volta. Ah! E assim, o túrculo apronta mais uma... Eu quero ser mais rápido do que eu consigo, mais rápido do que a pista deixa, mais rápido do que o carro consegue ser. Mas não interessa. O que interessa é que esse conteúdo aqui tem o selo turco de aprovação. Procura no workshop lá, na Steam. A pista é original do R-Factor 2, então já deve estar no seu simulador e faça esse combinho aqui, porque é muito legal. E parem de falar que eu não gosto do R-Factor 2. Eu queria não gostar dele. Mas eu gosto. É isso aí, senhores. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo sensacional. Essa produção cinematográfica brasileira que vai elevar o cinema nacional a mais um filão de prêmios aí. Com certeza ganhar o Oscar. Se você gostou, deixa like, comenta, compartilha, porque eu tenho uma espinha aqui, ó. Preciso tratar dela, preciso de dinheiro pra tratar essa espinha que tá me incomodando. E é isso aí. Tenha uma boa semana. Não sei quando eu gravo vídeo. Agora provavelmente eu gravarei. Hoje é segunda. Vou colocar esse vídeo de talvez amanhã na terça, talvez na quarta. O próximo vídeo que eu gravarei será só na... Sexta-feira ou sábado. Veremos a semana. É complicada. Pessoal, aqui. Obrigado. Falou. Fui ver se a GoPro tava gravando. Por um segundo achei que ela não tava gravando. Foram segundos tensos na minha vida.